O time da Ferroviária no papel, a gente acha que é o melhor time do campeonato, mas a gente vai brigar para chegar nessa final. Vamos disputar, vai ser um jogo disputado, o primeiro jogo nosso nós jogamos aqui já, foi 2x2, vamos hoje para cima da Ferroviária e disputar para tentar chegar nessa final. O time desse tem bastante qualidade, o Valdir, o Bruno Carcassi que chegou aí no último jogo, o Chiclete, e o nosso time também, tem o Chico, tem eu, tem o Cascão, então acho que vai dar um jogo bem equilibrado, os dois elencos são semelhantes. O time do Cascão 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 O time do Cascão